Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha o que eu trouxe para vocês hoje, respondendo a pergunta de vocês. Tive várias perguntas me perguntando se eu poderia estar fazendo esse vestidinho com o barbante número 6. Até no número 8 me perguntaram, mas eu não aconselho fazer no número 8. No número 6 até pode ser. Então, eu trouxe a resposta aqui para vocês. Ele no número 6, como que ele ficou? Ele ficou assim no barbante 6. Trouxe com um barradinho diferente desse barradinho que a gente tem aí. Trouxe com a argola forrada, né? Forrei aqui. Então, eu trouxe essa versão aqui para vocês. Eu espero que vocês venham estar gostando, né? E respondendo aí a pergunta de vocês, tá? Esse é o número 6. Então, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, porque quando eu estiver gravando o vídeo, vai haver, vai ter um lugar onde eu vou falar para vocês o seguinte, que eu não sei quantas carreiras eu vou fazer. Por que que eu não sei? Eu não sabia. Porque eu fiz ele junto com vocês. Eu não fiz um e depois gravei o outro, como eu costumo fazer, né? Eu não fiz a peça piloto e gravei outro não. Eu fiz ele junto com vocês. Ele é peça, eu só fiz essa peça até agora. Então, eu vim mostrar para vocês. Aí, eu falei lá que eu não sabia quantas carreiras eu ia fazer, mas que eu ia deixar explicado no começo do vídeo a quantidade de carreiras que a gente ia precisar fazer. Então, eu vim explicar isso aqui para vocês, para quando você estiver fazendo o vídeo, a videoaula, vocês estiveram assistindo, ó, estiveram fazendo a videoaula, não haver uma confusão na cabeça de vocês, tá? Eu vim explicar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui quantas carreiras eu fiz, ó. Fiz aqui, ó. Começando daqui, ó. Daqui, dos pontos do leque, ó. Uma, duas... Tentando aqui mostrar para vocês que eu estou segurando o celular, ó. Então, vamos lá, ó. Um... Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Esse aqui, eu comecei com dois pontos e os outros eu fiz com três, tá? Leque de três. Esse leque primeiro, eu fiz com dois pontos, o restante eu fiz com três. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis carreiras de leque e fiz a carreira do ponto, do ponto alto aqui, tá? Para poder dar. Então, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, peraí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Até aqui, sete carreiras com esse ponto alto. Então, daí, era só para vocês, para estar explicando isso aqui, para vocês, para vocês não ficar confuso na hora que vocês for assistir a aula. Porque eu fiz ele junto com vocês, tá? Eu não fiz uma peça piloto para depois gravar outra peça. Fiz ela junto com vocês. Então, eu não sabia quantas carreiras eu ia precisar fazer para que ficasse bonitinho o vestido, né? Ficasse parecendo com o vestido. Então, foi trabalhado seis carreiras só de leque. E o restante, eu ensinei lá na videoaula, tá bom? Então, é isso. Eu vim trazer para vocês essa aqui. Eu vou dar essas opções o seguinte. Essa maior aqui, você pode usar como um porta-toalha de rosto. E a pequenininha como um porta-pano de prato. Esse pequenininho como porta-pano de prato, esse aqui como toalha, que eu vou mostrar já já para vocês como que vai ficar, tá? As duas opções, tá bom? Mas isso é opcional. Eu fiz para estar respondendo a vocês que dá para a gente fazer também no barbante seis. Porém, olha a diferença. Olha a diferença que fica. Mas, eu digo que não. Não aconselho fazer no barbante oito. O barbante oito vai ficar muito grosseiro, vai dar mais trabalho para fazer. Então, eu não aconselho vocês a estar fazendo no barbante de oito. Mas, no barbante seis, o resultado foi esse, tá? Então, vou mostrar para vocês agora ele com o pano de prato e com a toalha. Olha aqui, pessoal, ele com a opção, ó, de uma toalha de rosto. Essa florzinha, eu não gravei essa florzinha também, não. Essa florzinha é que ela foi viciada, porém, fiz só com seis pétalas, né? E a primeira, primeira carreira de pétalas e a segunda, tá? Ó, para ficar bem delicadinha, tá vendo? Aí, botei uma pérola, então, não ensinei. Essa flor, não ensinei, não vejo necessidade. Mas, se vocês quiserem saber, é a flor viciada, porém, só com seis pétalazinhas, para ficar delicada. Então, esse aqui, ó, com a toalha de rosto, certo? Esse aqui, com o nosso pano de prato, tá? Então, eu espero que vocês gostem, né? Olha só, ele, o grande, ficou pesando, ficou medindo 17 centímetros. Esse aqui tem 17 centímetros e pesando 133 gramas. Já depois de eu ter colocado a argola, tá? Eu pesei depois que eu botei a argola. Então, ficou pesando 133 gramas. E é isso, pessoal. Então, ó, é isso que eu tinha que falar pra vocês, explicar aqui a quantidade de carreira, porque eu comecei ele junto com vocês, eu fiz tudo junto com vocês. Eu não fiz ele uma peça piloto, pra depois tá fazendo outra peça. Eu fiz tudo junto com vocês, eu não saberia o tamanho que ia ficar, tá? Então, eu vim explicar isso aqui pra vocês no começo do vídeo, quantas carreiras eu trabalhei. Pra quando você chega lá na parte que eu falei, vocês não confundir a cabeça, tá? Então, já tá explicado, tá bom? Trabalhei seis carreiras de leque, pra poder começar a parte aqui do bico, tá? Então, eu espero que vocês gostem dessa videoaula. E é isso. Bora lá. Vou mostrar pra vocês agora a nossa lista de material. E vamos mandar abraço. Bom, pessoal, pra nossa videoaula de hoje, nós vamos estar usando esse barbante aqui, número 6, na cor rosa. Essa sobrinha aqui, ó, de barbante da Barroco é essa. Vou até mostrar aqui a numeração pra vocês de cor. 9368. Mas esse é opcional, se vocês vão querer ou não. Se não quiser, usa só o rosa mesmo. Essa argola aqui, ó, vou usar essa argola grande. Que essa daqui eu vou forrar, eu não tenho mais a transparente. Essa daqui, que é maior, um pouquinho maior. Vou mostrar pra vocês, ó. Acho que é 6 centímetros, no caso, né? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui, que eu vou usar ela maior. Não vou usar aquela pequenininha, que vai ficar estranho. Essa agulha aqui de 2,75, mas vocês podem estar usando a 2, até a 3. E eu quero fazer com essa agulha pra ver se o trabalho fica um pouco mais delicado e menor. Porque dependendo da agulha, ele fica maior também. Bem, uma tesoura pro nosso arremate. E uma agulha de tapeceiro pra gente fazer também nossos acabamentos, nossos arremates, nossos negócios aí, tá? Então, esse será o nosso material que nós vamos estar utilizando hoje. Bora lá? Depois de fazer... Então, pra não deixar ele muito longo, ó. Aí, eu venho aqui pra prender com o nosso ponto baixíssimo, certo? Ó. Aí, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra fazer esse picôzinho, ó. Porque eu já preenchi a grande todinha e já fiz o picôzinho. Aí, eu vou explicar pra vocês, nessa daqui, como que a gente vai fazer o picôzinho, tá? Então, aqui, a gente vai trabalhar os 27 pontos. Deixa eu confirmar aqui. Isso. A gente vai trabalhar aqui os 27 pontos pegando só a nossa argolinha daqui da frente, ó. Tá? Igual, ó. Só a argolinha daqui da frente que a gente vai trabalhar. E a gente vai fazer 27 pontos altos. Ó. Um ponto alto aqui pra cada ponto baixo, ó. Tá? Você vai trabalhar aqui 27 pontos altos, sendo que, por aí, ó. Um ponto alto aqui, ó. De cada ponto desse, você vai trabalhar um ponto alto. Só que você também, você vai pegar, é só a argolinha da frente. Só isso aqui, ó. Só essa aqui, ó. Vai pegar só essa aqui. Essa aqui de trás, nós vamos trabalhar nela depois. Tá bom? Eu vou fazer meus 27 pontos e já volto com vocês. Olha, fiz aqui meus 27 pontos. Vou fazer uma correntinha. E agora, eu vou vir pra cá, eu vou virar, vou pegar aqui, ó. Agora, você vai pegar as argolinhas daqui de trás. O começo é sempre mais complicado, mas depois a gente, ó. Ó, e aí, você vai pegando essas argolinhas daqui de trás. E vai trabalhar também os 27 pontos. Os 27 pontos, ó. Tá? Do mesmo jeito que você fez na frente, você vai fazer aqui atrás. E vai trabalhar os 27 pontos, ó. Ó, tá bom? Então, você vai fazer assim até você completar 27 pontos altos. Vou fazer o meu aqui e já volto. Aí, trabalhei aqui 27 pontos altos. Eu venho aqui, ó, pra fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Ó, aí daqui, você já sobe, ó, uma, duas, três. Pra trabalhar um ponto alto pra cada ponto aqui, ó. Você vai ficar novamente com os 27 pontos altos. Tá? Você vai trabalhar um lado, ó. Depois do outro. Você vai ficar também com a quantidade aí dos 27 pontos altos. Tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Eu já volto com vocês. É só uma repetição aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto de base. Você vai trabalhar aqui, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Ó, cheguei aqui no final. Venho na terceira correntinha. E prendo com um ponto baixíssimo. Gente, teve gente que perguntou também se podia fazer no barbante 8. Eu não aconselho. Barbante 8, ele é muito grosseiro. Então, ele vai ficar ruim de você trabalhar. Eu acho que não vai ficar legal. Eu já tô aqui fazendo no 6 pra vocês tirar a dúvida de vocês. Mas no 8, eu não creio que ia ficar legal, não. Que vai ficar bom, não. Aí, eu cheguei aqui. Eu subi três correntinhas, né? Prendi com um ponto baixíssimo. Subi três correntinhas. Então, eu vou fazer agora os bloquinhos de três pontos altos. Separando com uma correntinha, ó. Ó. Aí, eu vou fazer uma correntinha. Eu não vou pular ponto, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Um já no próximo ponto, eu já faço aqui, ó. Ponto alto. Ó. Ele no barbante 6, ele já fica assim, mais coisa de trabalhar. Imagina no 8. Eu não aconselho fazer no 8, não. Ó. Aí, ó. Uma correntinha. Aí, eu venho no próximo e trabalho aqui, ó. Ó. Três pontos altos. Três pontos altos, né? Trabalho uma correntinha. Ó. Vai ficar assim, ó. Esses bloquinhos aqui. Tá vendo? E aí, eu venho aqui no próximo já, sem pular. Só faço uma correntinha, não pulo ponto de base. Já venho no próximo. Trabalho aqui, novamente, os três pontos altos, ó. Três pontos altos. Ó. Venho no próximo ponto alto, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui. Só, é só isso. Uma correntinha e três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Sem pular nenhum ponto aqui de base. Eu vou fazer o meu aqui, eu já volto com vocês. Olha só, quando a gente bota 27 pontos altos, dá certinho, ó. Aí, você vem pro outro lado, vai fazer uma correntinha e já vem pra esse outro lado aqui, fazer tudo que você fez, acabou de fazer, você vai repetir aqui desse lado de cá. Tá? Uma correntinha e os três pontos altos. Ó. Tudo que você fez de um lado, você vai fazer também do outro lado, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Olha, cheguei aqui, eu vou fazer uma laçada aqui, vou trabalhar aqui, ó. Vou vir aqui na terceira, eu vou trabalhar um ponto alto deitado, ó. Aí, eu subo três correntinhas e vou trabalhar o leque aqui, ó. Tá? Ó. Vou fazer o leque aqui. Eu vou fazer, pessoal, com dois pontos, com duas correntinhas, tá? Porque, como esse, com dois pontos altos, como esse aqui é com o barbante, eu vou trabalhar dois pontos altos, tá? Pra ficar, pra não ficar, pra ficar ainda mais delicado. Porque lá com a linha Anne, eu fiz três, tá? Só que esse aqui, eu vou fazer só com dois. Aí, eu venho aqui, ó, trabalhar aqui, ó. Eu não faço correntinha, não. Já venho direto aqui, ó. E já trabalho aqui dois pontos altos. Vou fazer de leque, leque de dois pontos altos. Uma correntinha aqui, ó. Dois pontos altos. Ó. Aí, eu venho aqui direto pra esse espacinho. Vou trabalhar aqui, novamente. Dois pontos altos. Ó. Uma correntinha. Dois pontos altos. Ó. E assim, a gente vai fazer, vou fazer só com dois pontos altos e uma correntinha e dois pontos altos. Pra não ficar muito grosseiro. Eu tô tentando fazer ele ficar mais delicado possível, ó. Já que ele é trabalhado no barbante seis. Aí, eu trabalho com uma correntinha. Ó. Dois pontos altos. Eu venho aqui pro próximo espacinho, trabalho dois pontos altos. Ó. Uma correntinha. Ah, desculpa. Escapou aqui, ó. Dois pontos altos. Ó. Eu venho pro próximo espaço. Trabalho, novamente, dois pontos altos. Eu não tô botando correntinha de espaço pra pular de um pro outro, tá? Só mesmo os pontos, ó. Dois pontos altos, uma correntinha. Ó. E dois pontos altos no mesmo intervalo. Ó. Aí, eu venho pro próximo espaço. Trabalho, novamente. Trabalho aqui. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma corrente. Dois pontos altos no mesmo intervalinho. Ó. Aí, eu venho aqui, trabalho aqui, ó. Novamente. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. É desse jeito aqui que nós vamos trabalhar até chegar lá onde a gente começou. Ó. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Quando a gente finalizar, a gente já pode cortar o barbante. Porque a gente vai cortar e vai começar fazendo já, dividindo as manguinhas, tá? Então, a gente vai ter que cortar o barbante pra poder dividir, ó. Vem aqui, nesse espaço. Trabalha também o leque. Ó. Tá? Ó. Dois pontos altos. Ó. Aí, eu venho aqui, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos, ó. Uma correntinha. Novamente. Dois pontos altos no mesmo intervalo. Então, você vai fazer até você chegar aqui. Tá? Quando você chegar aqui. Você vem na terceira. Você vai fazer uma correntinha. E já pode arrematar o fio. Cortar o fio. Que é pra gente poder voltar fazendo aqui a divisória das manguinhas. Tá bom? Olha a diferença, gente. Eu fiz aqui só essa barrinha, né? Que a gente fez. Olha a diferença. Tá vendo? No barbante 6, como que ele fica. Bem grande. E aqui na linha Anne, ele fica bem delicado. Então, eu marquei aqui, ó. Que aqui a gente vai botar, ó. Dois aqui. Dois aqui, ó. E vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu botei os marcadores aqui pra dividir. Porque esses dois aqui, a gente vai deixar pra ser a manguinha. Desse lado aqui, a mesma coisa, ó. Dois aqui. Aí, você conta um, dois, três, quatro, cinco. E os dois aqui, que são as manguinhas. Então, você divide isso certinho. Pra ficar certinho aí, tá? E aí, você vem com o fio. Faz o... E vocês vão ter... Vocês contam aqui pra dividir, né? Que fica dois aqui, ó. Um, dois. E vão fazer um, dois, três, quatro, cinco, tá? E fica dois aqui, que são... Que é pra dividir a manguinha. Aí, você vem aqui. Dá uma laçada inicial no fio. Tá? E vem aqui, ó. Vem aqui. Prende com ponto baixíssimo. Tá? E aí, você... Você sobe. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, você vai trabalhar o leque. Ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Ó. Três pontos altos aqui dentro, no mesmo intervalinho. Ó. Três pontos altos. Aí, você vai vir aqui nesse espaço, sem correntinha nenhuma aqui, ó. Trabalha um ponto alto, aonde vai ser o nosso ponto relevo. Vem no próximo leque, trabalha aqui, ó. Ó. Esse aqui, nós fizemos aqui com dois. Aqui, nós vamos fazer com três. Pra ele ficar o vestidinho mais abertinho. Ó. Tá? Aí, você vem aqui fazer outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos no mesmo intervalo. Ó. Aí, você vem no próximo intervalo aqui, ó. Um ponto alto. Aí, você vem no próximo aqui, trabalhar de novo, outro leque. Tá? E assim, você vai fazer, ó. Duas correntinhas. Você vai fazer que ele vai ficar bem bonito, bem espalhadinho assim, ó. Tá? Com os três aqui. Aí, eu vou aqui, trabalhar aqui, ó. Três pontos altos novamente. Ó. Aí, eu venho aqui no intervalo, sem correntinha nenhuma, tá? Boto aqui, os três pontos altos novamente. Ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos de novo, ó. Vamos tentar fazer mais devagar, que eu me empolgo. Quando eu vejo, eu já tô fazendo rápido, gente. Desculpa, ó. Ó. Quando a gente tem o hábito de fazer crochê rápido, a gente acaba gravando rápido, e eu esqueço desse detalhe. Tô tentando aqui me corrigir isso quanto a isso, ó. Aí, eu vou fazer os três. Já temos aqui. Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Esse é o último, tá? Ó. O último, duas correntinhas, três pontos altos novamente, no mesmo intervalo. Agora, a gente vai passar pro outro lado, ó. Já temos os cinco leques. Nós vamos aqui, ó. Tem aqui, ó. Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro. Então, a gente vai trabalhar aqui. A gente vai vir aqui, laçada na agulha, e já pula aqui, ó. Ela vai trabalhar aqui dentro do leque também, ó. Três pontos altos, né? Ó. Duas correntinhas. Três pontos altos. Três pontos altos. Aí, vem aqui e faz o nosso ponto alto. Ó. Aí, trabalha aqui de novo. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos novamente. Um. Dois. Dois. E três. Um aqui. E vem novamente trabalhar o leque. Ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos novamente. Três pontos altos. Dois. Três. Aí, vem aqui trabalhar o ponto alto novamente. Aí, você tem que contar, ó. Um, dois, três. Temos três. Vamos fazer o quarto agora. Um. 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 Três. Um. Do ponto alto. Dois correntinhas. Dois correntinhas. Três pontos altos novamente no mesmo intervalo. Três. Três. Aí, vai fazer o último ponto alto aqui, ó. Aí, você vem aqui dentro trabalhar novamente. Três pontos altos, né? Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos novamente. Três pontos altos novamente. Três. Aí, você vem aqui, ó. Na terceira. E prende com ponto baixíssimo. E você vai caminhar até chegar aqui, ó. Ó. Tá? Você vai caminhar até você chegar novamente dentro do leque, ó. Aí, você vai subir. Uma. Duas. Três. Ó. Vai ficando. Tá assim, tá vendo? Nosso vestidinho vai ficar desse jeito aqui. Então, agora, eu vou falar pra... Vou de novo aqui explicar pra vocês. Ó. Aí, vamos fazer o leque aqui novamente. Já temos, ó. Já temos dois pontos altos contando com as correntinhas. Trabalhar mais um ponto alto. Duas correntinhas. E... Novamente, os três pontos altos. Três pontos altos, ó. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Laçada na agulha, eu venho aqui. Eu pego esse ponto aqui por trás. Ó. Pra ficar o ponto relevo. Aí, eu venho aqui pra dentro do leque. Trabalho novamente o meu leque. Ó. E três pontos altos, né? Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos novamente. Três pontos altos, ó. Aí, trabalha aqui o ponto alto relevo. Ó. Pera aí. E aí, você vem aqui trabalhar o ponto alto relevo novamente, ó. Aí, você vai fazer o leque. Assim, você vai fazer... Essa será a nossa repetição até a gente alcançar o tamanho que a gente desiste. Mas, eu ainda não sei o tamanho que eu vou, que eu vou... Ó. Quantas carreiras eu vou fazer. Mas, isso eu vou deixar explicado lá no começo do vídeo, tá? Quando eu for gravar aqui o... Porque esse vestidinho aqui com o barbante seis, eu tô fazendo junto com vocês, tá? Eu não fiz uma peça piloto pra depois tá fazendo a outra, não. Eu tô fazendo aqui junto com vocês. Por isso que eu tô explicando isso pra vocês. Mas, no começo do vídeo, vai ter lá falando quantas carreiras... Quantas carreiras eu fiz. Que é pra você não ficar confuso quando você chegar aqui, tá? Então, pra você não ficar confuso quando chegar aqui, no começo do vídeo. Quando eu for gravar o... Mostrando ele como ficou, eu vou tá falando pra vocês quantas carreiras eu trabalhei, tá? Pra você não chegar aqui e não ficar confuso. Confusa, né? Então, quando eu for gravar o começo lá do vídeo mostrando, vai tá explicando pra você quantas carreiras eu trabalhei, tá? Que como eu tô fazendo ele junto com vocês, eu também não sei quantas carreiras eu vou precisar fazer pra que ele fique bonito, né? Porque ele fique o tamanho ideal. Então, pessoal, e como eu tava explicando aqui, eu não sei ainda a quantidade de carreira que eu vou precisar fazer pra ele ficar o tamanho bom. Nesse pequenininho aqui, ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Antes de fazer, começar a fazer essa barra aqui. Mas eu não sei se a gente vai ter que fazer mais, porque ele é menor, né? Então, como eu já expliquei, eu vou tá deixando isso aqui explicado lá no começo do vídeo, quando eu for gravar o... Quando eu for gravar lá o... Mostrando lá pra vocês, eu vou contar direitinho. Vocês vão saber a quantidade, logo no começo do vídeo, quantas carreiras eu trabalhei, tá? Pra ficar legal. Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui, e depois eu volto com vocês falando quantas carreiras eu fiz. Mas no começo do vídeo, vocês já vão ficar sabendo quantas carreiras eu fiz, pra não haver confusão, tá? Porque senão, quando chegar aqui, vocês vão se confundir. Então, é só isso. Você vai ficar repetindo isso aqui até o tamanho suficiente. Eu vou fazer o meu aqui, e depois eu volto com vocês falando quantas carreiras eu fiz, tá bom? É só isso, só que vai fazer. Repetição. Aí, chegou aqui, você já pula pra cá, já vai vir na terceira correntinha, já vai fazer o ponto baixo. Aí, vai vir fazendo ponto baixo pra pular aqui pra dentro do leque. Vai subir as três correntinhas e vai continuar fazendo o leque. Até a gente fazer, ficar com o tamanho que a gente necessita, tá? Mas depois eu volto com vocês pra falar pra vocês quanto, que tamanho que eu fiz o meu aqui, tá bom? Como a gente tá fazendo junto, eu não sei o tamanho, quantas carreiras eu vou precisar fazer. Mas é isso, eu vou fazer o meu aqui, e logo eu volto com vocês. Bom, pessoal, olha só. Voltei. Ó, voltei aqui com vocês. Eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, seis carreirinhas. Vamos lá ver. Aí, eu venho aqui. Aí, eu trabalhei seis carreiras dessa forma de leque. Aí, eu venho aqui, fecho com ponto baixíssimo. Ó, aí, eu já subo uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto aqui, ó. Ponto alto. Ponto alto. Porque nós vamos fazer o bico diferente. Nós vamos fazer de jeito desse aqui, ó. Tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer ponto alto, ponto alto, ó. Tá? E aqui dentro desse espaço, ó. Vou colocar um ponto alto. Aí, eu venho aqui e faço outro ponto alto, ó. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Você vai fazer por toda a volta. Você vai trabalhar só ponto alto, ó. Ponto alto. Tá bom? Porque esse bico aqui vai ser diferente. Vai ser igual aquele ali que eu mostrei pra vocês, ó. Ponto alto. E assim, você vai fazer por toda a volta. Tudo só de ponto alto. Tá bom? Ó. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Vai ficar assim. Tá bom? Aí, eu fiz aqui toda a minha carreira de ponto alto. Eu venho na terceira correntinha. E prendo com ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Aí, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, no terceiro. Vou fazer ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo aqui. Um, dois, no terceiro. Ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo um, dois, no terceiro. Ponto baixo. Uma, duas, três. E assim, a gente vai fazer por toda a carreira. Só que a gente precisa ficar com vinte e quatro argolinhas, tá? Uma, duas, no terceiro aqui, ó. Ponto baixo. Então, você precisa ficar com vinte e quatro argolinhas. Pra poder dar certo, tá? Um, dois, três, ó. Então, você faz aí vinte e quatro argolinhas. E logo a gente volta pra continuar nosso trabalho, tá? É sempre assim. Faz aqui três correntinhas. Pula um, dois, no terceiro. Prende com ponto baixo. Um, dois, três. No terceiro, prende com ponto baixo. E assim, você vai fazer por toda a volta, até você ficar com vinte e quatro argolinhas, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Olha, pra vocês terem vinte e quatro correntinhas, vocês vão precisar fazer umas adaptações. Em vez de você pular um, dois, três, você vem no quarto e bota. Tá passando um carro de som aqui. Então, vocês vão contando e vão fazer, vão precisar de vinte e quatro correntinhas de argolinha. Pra isso, vocês vão fazer algumas adaptações. Vocês vão contar, em vez de você pular uma, duas, três, pula, vem na quarta. Em vez de vir na segunda, vem no quarto ponto, tá? Então, isso é uma adaptação. Pra poder dar certinho aqui, ó, quando você chegar aqui, dá as vinte e quatro certinho. Você precisa de vinte e quatro argolinhas. Então, pra dar vinte e quatro argolinhas, você precisa fazer adaptações, tá? Você, em vez de pular um, dois, pula três. Então, você vai precisar fazer isso, ó, tá? Pra você conseguir, você vai ter que fazer essa adaptação. Mas você conta, assim, uma quantidade de argolinha. Quando você estiver mais próximo, você já começa a fazer as diminuições. Olha, onde eu comecei, ó. Aqui, ó. Eu comecei aqui, ó. Um, dois, três. Eu vi no quarto. Aqui, ó. Vamos ver quantas argolinhas eu fiz diminuição, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pera aí. Essa daqui já não fiz. Essa daqui eu fiz. Então, olha só. Você precisa prestar atenção nisso. Porque eu vim pulando aqui, ó. Só dois. Aí, eu vim no terceiro. Essa daqui eu já pulei um, dois, três. Vim no quarto. Um, dois, três. Essa daqui também eu vim no quarto. Ó. Um, dois, três. Essa daqui também. Um, dois, três. Essa daqui, ó. Um, dois, três. Essa daqui eu já não precisei fazer. Diminuir. Fiz com dois. Pulei dois. Essa daqui também eu pulei dois. Essa daqui eu já vi um, dois, três. Já pulei três também. E essa daqui, ó. Um, dois, três. Então, isso vai... Você vai precisar fazer essa adaptação. Você precisa ter 24 correntinhas. E aí, eu venho aqui, ó. Cheguei aqui no final. Aonde eu comecei, lá eu fecho a argolinha. Aí, eu venho aqui dentro. Trabalho aqui, ó. Venho aqui pra dentro. Trabalho uma, duas, três. Aí, aqui eu já vou fazer os pontos altos, ó. Ver quantos pontos altos eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Um leque. Já temos dois pontos altos. Temos três agora, contando com as correntinhas. Quatro pontos altos. Vou trabalhar aqui, ó. Duas correntinhas. Vou trabalhar aqui, novamente, quatro pontos altos, tá? Ó. Três. Quatro pontos altos, certo? Eu venho aqui, nessa argolinha, prendo com ponto baixo. Vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três. Aí, eu venho aqui na próxima, eu trabalho esse aqui, ó. Vou ficar com uma, duas argolinhas. Venho na próxima, trabalhar novamente os pontos altos, ó. Três pontos altos, quatro pontos altos, duas correntinhas, mais quatro pontos altos, mais quatro pontos altos, aqui, ó. Dois. Três. E quatro. Ó. Então, aqui temos o leque, separando de duas correntinhas, ó. Duas argolinhas. Aí, eu venho aqui, prendo com ponto baixo. Trabalho uma, duas, três. Venho na próxima, ponto baixo. Uma, duas, três. Venho na próxima, ponto baixo. Já temos duas argolinhas, duas, dois espaços de argolinha. Venho aqui no próximo, trabalhar novamente o leque. Ó. Dois. Três. E quatro. Duas correntinhas de separação, trabalho novamente os quatro pontos no mesmo espaço, ó. Quatro pontos aqui. Aí, eu venho na próxima, prendo com ponto baixo. Trabalho três correntinhas, venho aqui, ponto baixo. Ó. Três correntinhas, ponto baixo. Ó. E aí, eu venho na próxima, trabalhar novamente, meu leque. Ó. De quatro pontos altos. Duas correntinhas. Quatro pontos altos no mesmo intervalo. Três. Três. E quatro. Aí, eu venho aqui na próxima, prendo com ponto baixo. Trabalho uma, duas, três. E aí, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, ponto baixo. Vou fazer assim, até eu chegar aqui onde eu comecei. Trabalhando dessa forma aqui. Vou fazer o meu aqui, eu já volto com vocês. Olha só, finalizei o meu, olha só, venho aqui na terceira, trabalho um ponto baixíssimo. Subo uma, duas e três, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ficou certinho aqui, ó. Então, por isso que vocês precisam ter 24 argolinhas, tá bom? Pra dar certo no final. Vocês vão adaptar o ponto de vocês, conforme aí a quantidade, vocês vão ter que pular aqui. Como eu expliquei, é só vocês pulando o ponto e contando as argolinhas, tá? Quando der 24, tá perfeito. No final, vai dar certinho. Ó, vamos ver quantos leques ficamos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficamos com seis lequezinhos. Separado aqui com as argolinhas de, ó. Com duas argolinhas aqui separando, tá vendo? Então, é isso que a gente vai fazer. Você precisa ter 24 argolinhas, pra o trabalho de vocês dar certinho no final. Agora, eu vou vir aqui e fazer um ponto alto pra cada ponto aqui, ó. Ó. Finalizei, prendi com um ponto baixíssimo, subi três correntinhas. E vou trabalhar agora aqui um ponto alto, ó, pra cada ponto aqui, ó. Ó. Ponto alto. Aqui dentro, eu vou colocar, pera, ó. Aqui dentro, eu vou colocar dois pontos altos. Só dois, tá? Ó. Aí, gente, vai ficar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ficar com seis pontos. Vou trabalhar aqui duas correntinhas. Venho aqui novamente, trabalho mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ó. E vou fazer aqui um ponto alto, dois pontos altos, três e quatro. Com os dois aqui de dentro, vamos ficar com seis, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá bom? E eu venho aqui nessa argolinha, eu fecho com ponto baixo. Trabalho uma, duas, três correntinhas, né? Uma, duas, três. Venho na argolinha, trabalho outro ponto baixo. Venho no próximo aqui e trabalho aqui um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. E venho aqui, trabalho dois pontos altos. Dois. Duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo intervalo. Dois pontos altos. Aí eu venho repetindo ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Então, essa agora vai ser a nossa repetição. Tá bom? Ó. Finalizei aqui, ó. Sem correntinha nenhuma, já venho aqui, trabalho ponto baixo. Uma, duas, três. Venho aqui, ponto baixo. Venho no próximo ponto alto. Então, essa aqui é a nossa repetição agora por toda a nossa volta, até a gente chegar lá. Tá? Eu vou, gente, vocês não, se vocês não quiserem, vocês não precisam cortar o fio. Mas eu vou fazer ele com o amarelinho aqui, a última carreira, tá? Com esse mescladinho de amarelo. Vou fazer aqui e vou fazer a manguinha aqui, os pontos baixinhos com o amarelinho, tá? Pra combinar aqui com a nossa argolinha. Ó. Tá bom? Então, eu vou fazer uma carreirinha aqui todinha de amarelo. Vocês querendo... Se vocês quiserem mudar, vocês mudam. Aí, vocês cortam o fio quando você chegar lá no final. Se vocês quiserem continuar com a mesma cor, você não corta o fio, tá? Você deixa a mesma... Você continua, tá? Aí, você continua pra me acompanhar lá na próxima carreira. Tá bom? Aí, ó, vai ficar assim o nosso trabalho, viu, gente? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Pra gente continuar e finalizar o nosso trabalho. Olha, cortei meu fio, mas isso, como eu já expliquei, é opcional. Você pode continuar aí com o seu fio, tá? Olha só. E aí, eu venho aqui, pego o meu fio amarelo, tá? Pra poder... Faço aqui a laçadinha aqui, tá? Mas isso aí, você só corta se você quiser. Se você não quiser, você continua trabalhando com o fio de vocês mesmo. E aí, eu vou vir aqui, eu vou prender aqui, ó. Pera aí. Aí, eu vou vir bem aqui nessa argolinha, eu vou prender aqui. Vou prender ele aqui, tá? Pera aí. Vou prender ele aqui. Ixi, pera aí, pessoal. Só um minuto. Eu vou vir prender ele. Se você quiser dar o nozinho, achar melhor também, você pode dar o nozinho, tá? Tá aí, eu já venho. Eu prendi ele aqui, eu já venho aqui, ó. Pra esse próximo ponto aqui, ó. Trabalhar aqui, ó. Ó, tá? Como a gente vai vir depois pra prender, aí eu venho aqui, trabalhei o ponto. Faço uma, duas, três. Aí, eu venho aqui, ó. Trabalho picôzinho. Isso você vai fazer na mesma cor, tá? Se você for trabalhar a mesma cor. Não vai precisar de cortar o fio quando você vier. Quando você finalizar aqui, ó. Aí, você já vai subir. Deixa eu explicar pra você. Se você não vai cortar o fio, quando você finalizar ele. Deixa eu mostrar aqui. Quando você finalizar ele aqui, aqui você já vai poder subir o seu ponto, né? Quando você chega pra finalizar ele aqui, você já vai poder subir as três, é, o seu ponto alto. E trabalhar as três correntinhas e fazer o picô. Eu, é porque eu cortei. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Vou pular aqui dois pontos. Eu venho, vou pular esse e esse. Eu venho aqui, ó. Trabalho novamente. Um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Ó. Faço o picô aqui. Aí, eu venho aqui dentro. Trabalho um ponto alto. Deixa eu desenrolar aqui o fio, ó. Faço três correntinhas. Venho aqui trabalhar o picô. Mas isso, como eu já falei. Você pode continuar com o mesmo barbante, tá? Com a mesma cor. E aí, você vem aqui. Trabalha outro ponto alto aqui dentro. Vem aqui e faz uma, duas, três correntinhas. Trabalha o picôzinho. Ó. Aí, vem aqui dentro. Trabalha outro ponto alto. Um, dois, três. Trabalha aqui o picôzinho. Tá? Vou desenrolar a linha aqui. E aí, você vem aqui, ó. Tá vendo? Assim como você pulou aqui, pulou dois, ó. Fez um aqui, né? E pulou esses dois. Aí, você vai pular um, dois. No terceiro, você vai vir aqui pra fazer o seu ponto, ó. Alto, ó. E aí, você vai fazer aqui o picôzinho. E vai trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três. E vai fazer aqui, ó. E vai vir aqui nesse aqui, último aqui, ó. Trabalha outro ponto alto. É assim que você vai fazer por toda a sua carreira aqui esse acabamento, ó. Trabalha outro ponto alto. E vem aqui, faz o picôzinho. Ó. E aí, você já vem aqui direto. Pera aí. Como é que eu me enrolei aqui? Ó. Vem aqui. Faço o picô. E venho aqui direto na argolinha, ó. Prendo com ponto baixo. Já venho no próximo ponto. Trabalho novamente um ponto alto. Ó. E faço aqui. Uma, duas, três. Trabalho o picôzinho aqui, ó. Venho aqui. Pulo um, dois. No terceiro, eu venho e faço outro ponto alto. Trabalho uma, duas, três correntinhas. E faço o picôzinho. Já venho aqui pra dentro do espaço. Trabalho ponto alto, ó. E o picô. Então, é essa a nossa repetição aqui que você vai precisar tá fazendo. Aqui dentro, eu fiquei com três pontos altos, ó. Fiquei com três pontos altos aqui dentro. E fiz aqui, ó. Em cima, só fico com dois pontos altos. Tá? Então, é assim que eu vou fazer por toda a nossa carreira. Vou fazer o meu aqui. Aqui, eu já volto com vocês. Bom, pessoal. Finalizei o meu. Aonde você começa, lá você finaliza. Tá? Faz o acabamento direitinho. E aqui está o nosso trabalho aqui com a barrinha pronta. Agora, a gente vai fazer aqui a parte de cima, tá? Pera aí. O... Aqui o... A manguinha. Aí, a gente vai fazer o acabamento da manguinha aqui. Vou fazer aqui o... Ó. Minha laçada inicial. Aí, venho aqui, ó. Venho aqui. E dou... Faço aqui, ó. Prendo com ponto baixíssimo. Como sempre, eu me enrolo pra prender com ponto baixíssimo. Não repare, não. É assim mesmo. Ó. Prendo aqui, tá? Se você quiser prender com um nozinho, ficou mais fácil pra você, você prende. Aí, eu vou aqui e venho aqui. Porque aqui, eu vou trabalhar só ponto... Aqui, eu vou trabalhar ponto baixo, ó. Vou vir aqui. Aí, eu já passo esse fio pra cá. Porque aí, a gente vai... Ui, desculpa, gente. Acho que vocês não estavam vendo. Aí, eu prendi aqui com ponto baixo, né? Baixíssimo. Eu vou caminhando aqui, ó. Com ponto baixo, ó. Ponto baixo. Viu? Vou fazer ponto baixo até aqui dentro. Cheguei aqui dentro, ó. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu faço picôzinho aqui, ó. Picôzinho. E aí, eu volto aqui dentro de novo. Trabalho outro ponto baixo. Tá? E vou escondendo já aquela ponta, ó. Ponto baixo. Isso aqui é só isso. Ponto baixo, ó. Vou trabalhando ponto baixo. Até eu chegar dentro do leque, ó. Tá? É só isso que você vai fazer. Peraí. Só isso que você vai fazer aqui, ó. Toda a volta, ó. Nas manguinhas. Nos dois lados. Aí, eu venho aqui dentro do leque. Ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Faço picôzinho novamente, ó. Aí, eu venho aqui. Trabalho ponto baixo. E vou seguindo, tá? Vocês vão fazendo assim até finalizar lá. Ó. Até você chegar ali no final. Aí. Aí, você vai fazendo ponto baixo. Peraí, pessoal. Vai trabalhando ponto baixo. Ele com o fio grosso, ele dá mais trabalho, viu? Aí, você vai trabalhando, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Até você chegar novamente dentro do leque. E aí, você faz novamente esse picôzinho aqui. É só isso. Você faz desse lado. Aí, você até chegar aqui, ó. Quando você chegar aqui. Aí, você pode arrematar. Tá bom? É só isso. Aí, faz do outro lado. Depois, a gente vai vir fazer o picôzinho aqui, tá? Aí, eu volto com vocês. Até já. Olha, gente. Finalizei. Já arrematei com a agulha de tapeceiro, tá? E agora, a gente vai fazer só o picôzinho aqui da argolinha, tá? Vou novamente prender o nosso ponto aqui. Fazer nossa laçadinha aqui inicial. Como sempre, né? A gente tem dificuldade aqui pra prender. Mas aí, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui. Ó. Aí, eu venho aqui. Prendo aqui, ó. Venho aqui, ó. Prendo aqui. Aqui num ponto desse aqui, ó. Vou prender bem aqui. Aí, eu vou fechar. Eu vou prender ele aqui. Se você achar melhor, deu um nozinho, como eu já falei com vocês, tá? Eu fico sempre sofrendo com essa ideia aqui de primeiro fazer isso assim. Mas eu prefiro. Mas dá certo. Pera aí. Então, prendi aqui, pra mim não ficar aqui perdendo muito tempo. Aí, eu venho aqui, ó. Eu faço. Prendi. Você pode botar o nozinho. Faça como for melhor pra vocês, tá? Aí, eu venho aqui. Eu fiz os... Prendi. Fiz três correntinhas, né? Aí, eu venho bem aqui. Vou fazer também o picôzinho aqui, ó. Tá? Aí, eu venho aqui. Vou fazer, ó. Pular um, dois. No terceiro, eu venho prender aqui com ponto baixo, ó. Prendo com ponto baixo. Aí, eu faço de novo, ó. Uma. Duas. Três. Aí, eu venho aqui fazer o picôzinho, ó. Ó. Mas, isso, se você quiser fazer também, já tá, pessoal? Mas, eu vou fazer pra ficar igualzinha de baixo. Aí, eu venho aqui, pulei um, dois. No terceiro, eu venho aqui, prendo novamente, ó. É assim que a gente vai fazer. Pera aí. Prendi direitinho, pra não ficar feio. Ó. Gente, o acabamento é muito importante quando a gente faz um trabalho. O acabamento, ele conta muito no trabalho da gente. Então, quanto mais a gente puder caprichar nos acabamentos, melhor. Ó. Eu tenho muito cuidado com esse negócio de acabamento. Eu sou muito detalhista, sabe? Eu me cobro muito. Eu não sei você, mas eu me cobro muito, porque eu quero perfeição. Eu sei que perfeição, eu acho que perfeição não existe. Um, dois, três. Mas, eu sempre procuro dar o meu melhor, sabe? Ó. Pra que o acabamento fique uma coisa bonita. O trabalho fique bonito. Ó. Então, eu acho assim que o acabamento é muito importante. Ó. Vem um, dois. No terceiro, eu faço aqui. Ó. Posso aqui. Então, você vai fazer isso aqui até chegar aqui. Tá? É isso. Não tem segredo. Três correntinhas, ó. Vem aqui, faz o picô. Ó. Pula três. Um, dois. No terceiro, você faz de novo aqui. Prende aqui, ó. Ponto baixo. E faz novamente. Então, eu vou fazer o meu aqui. Eu já volto com vocês. Até já. Bom, pessoal. Fiz aqui meus arremates. Olha. Isso aqui, você que sabe. Se você faz ou não, tá? Eu preferi fazer assim. Mas, isso aí é opcional. Você decide. Olha só a argola. Forrei a argola, né? E agora, eu peguei uma agulha de tapeceiro, cortei um pedaço da linha da mesma cor, que agora a gente vai tá prendendo aqui, ó, a argolinha. A gente vem aqui, ó, pra prender. A gente vai primeiro dar o nosso primeiro nó aqui, ó. Essa minha agulha aqui já tá bem velhinha. A outra tá, a outra tá toda tortinha. Tem que comprar a outra. Aqui, ó. Aí, eu venho, dou o nó aqui, ó. Dou o meu nó. Ó. Ó. Dou o nó bem firme. Agora, eu vou tentar aqui mostrar pra vocês como que a gente vai prender aqui, ó. Essa ponta a gente esconde pra cá. E aí, a gente faz assim, ó. A gente vai e volta. Pera aí. Vamos fazer aqui pra não ficar feio. Ixi. Ai, gente. Desculpa aí. Tem gente que não tem noção das coisas. Aí, passa gritando. Desculpa aí. Olha só. Aí, eu venho aqui pra pegar assim, ó. Ó. Pego aqui, ó. Vou fazendo da melhor maneira possível pra não aparecer, ó. 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 Prendo aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Vou de um lado pro outro. Ó. Aí, eu venho aqui. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Ó. Prendo aqui, ó. Pego dos dois lados, tá? Vê se tá pegando dos dois lados. Ó. E aí, você vem prendendo, tá? Você prende de um lado e prende do outro. Pera aí. Pra dar certinho, ó. Prende de um lado. Enfia a agulha de um lado pro outro. Ó. E vai puxando aqui pra prender. Tá? Ó. E assim, você vai prendendo, ó. Vai prendendo desse jeito aqui, ó. Ó. De um lado e do outro. Passa pra um lado, passa pro outro. Até você chegar aqui, ó. Aonde você começou aqui, você vem até aqui também, tá? Só até aqui. Tá? Vou fazer o meu aqui e eu já volto com vocês. Bom, pessoal. Olha, gente. Ficou assim o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenham resolvido aí as dúvidas de vocês. Porque tinha bastante gente perguntando. Olha a argola como é que ficou. Prendi assim, como eu falei com vocês, ó. Então, é assim, ó. Ficou esse lado do que esse outro lado, né? E aí, como eu falei, como tinha muita gente perguntando. Dá pra fazer no barbante seis? Até no oito me perguntaram. No oito eu não aconselho, tá? Eu acho que vai ficar muito grosseiro. Vai ser ruim de você trabalhar. Esse aqui, ele já dá um pouquinho a mais de trabalho pra você fazer. Olha a diferença, gente. Olha isso. Olha a diferença. Olha. Olha aqui a diferença. Então, eu acho... Eu espero muito que vocês venham estar gostando desse vídeo. Eu espero estar ajudando vocês, né? Porque como vocês estavam querendo saber se dá pra fazer no barbante seis, aí a resposta, ó. Eu achei melhor estar gravando pra vocês e respondendo a pergunta de vocês ao mesmo tempo. Deixa eu tirar essa pontinha aqui. Pronto. Então, eu achei melhor estar fazendo aí, tirando a dúvida e um bico diferente pra vocês também, né? Diferente do que eu já tinha feito aí. Espero que vocês gostem, que vocês venham estar entendendo a minha aula, né? Qualquer coisa aí é só perguntar. Eu sempre tô respondendo as perguntas de vocês com o maior prazer, né? Eu sempre digo, se a pessoa tem educação pra me perguntar, eu também terei muita educação pra responder. Porque eu já tive umas perguntas muito, 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 assim, pra ofender e eu não respondi. E nem vou responder esse tipo de pergunta, assim, tipo de ofensa, tipo de comentários que me ofende. Eu não vou responder. Infelizmente, eu não vou me dar o trabalho nem de responder esse tipo. Agora, todo mundo que vem me perguntando com educação, pedindo opinião e coisas, eu respondo com o maior prazer. O maior prazer, eu sempre tô respondendo a vocês. Então, se vocês gostaram, deixa um joinha, comente, compartilhe com pessoas que vocês sabem que vão gostar desse vídeo, tá? E é isso, espero que vocês gostem. Meu, muito obrigada a cada um de vocês que tá inscrito. Obrigada a cada um de vocês que estão chegando aí, tá? Muito obrigada, sou muito grata a vocês, que vocês é que estão me ajudando no canal, fazendo o canal crescer, tá? E não esquece do joinha, inscreva-se e é isso, entendeu? Eu vou ficando por aqui, né? E até a nossa próxima videoaula. Espero que vocês gostem, tá, pessoal? Espero, sinceramente, de coração que vocês gostem e que venha tá tirando as dúvidas de vocês a respeito do se pode ou não pode, se fica bom ou não com o barbante número 6, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, tchau!